Olá, olá, minha tropocuna! Doutor Adriano Novunga de Moçambique sai em defesa de mangenas e apela por um pedido de ajuda para essa família que está em perigo na língua inglesa. Isso tudo você vai ver no vídeo de hoje e agora. Por isso, se gostares do vídeo, deixe o teu like no vídeo e não esquece de se inscrever no canal e deixar a tua opinião nos comentários. This is to denounce to the world that a prominent Angolan YouTuber, Manjena, is illegally detained in Maputo and he fears for his life and that of his family. He came to Mozambique seeking refugee after several assassination attempts in Angola. His only crime is to denounce drug trafficking with an apparent involvement of a prominent Angolan political elite. We are calling the Mozambican authorities, we are calling SADC, we are calling the African Union, we are calling the entire international community to quickly act to stop the deportation of Manjena to Angola because that can lead to another politically driven assassination of human rights defenders in our region. Let's act together and quickly to preempt that from happening. Thank you. Se gostaste do vídeo, se inscreva no canal, deixe o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas. Tchau.